Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com o nosso módulo 5, Pintura Renascentista. Vamos a isto. Umas das aulas que vocês mais gostam até. Pintura Renascentista, o 400 italiano, também conhecido. Assim, de forma queque. Diz-a-lhe de forma italiana. Capela Cristina de Miguel Anjo é das obras mais conhecidas no mundo. Certamente vocês já viram esta imagem ao Gursiel. Foi realizada neste período que nós vamos agora ver durante esta aula. Pintura Renascentista, os homens do Renascimento aliavam a admiração pelo mundo greco-romano. Não há falta de respeito. Evidente. Inspirar-se nos antigos para fazer coisas novas, eis o propósito. Nos grandes artistas do Renascimento, a imitação da Antiguidade nunca foi servil. Isto é uma afirmação de Jean de Le Mans, da civilização do Renascimento. Portanto, vemos aqui uma quebra total. Os artistas do Renascimento possuem uma técnica superior à dos antigos. As pinturas da Grécia e Roma não conheciam a pintura ao óleo. E não conheciam de facto. Eram pinturas a tempo. Portanto, Gema de Ovo, entre outras. Os estudos dos filamengos e mais ainda dos italianos tiveram um caráter inédito. Portanto, voltamos a ter uma afirmação. E é esta questão da técnica que nós passámos da Gema de Ovo, que não permitia velaturas, ou seja, transições suaves de contraste entre o claro-escuro, por exemplo, ou diferentes tons, que o óleo nos vai permitir em termos de técnica, misturado com os pigmentos. Isto nos vai permitir novos efeitos a nível do Renascimento. E se não fosse estas técnicas, se calhar nós ainda estaríamos numa espécie de idade média prolongada. Portanto, aqui a quebra foi a técnica. A pintura do gótico Giotto e do Renascimento. Temos obras do Giotto com fundo dourado e depois uma obra também com fundo azul, azul celeste. Todas as figuras divinas ligadas à religião têm esta obra dourada à sua volta. É muito característico do Giotto. Estão a ver as figuras de grande importância voltam aqui a ter. A pintura do Renascimento foi culminada num processo iniciado no século XIII por Giotto. Inspirado na cultura e arte na Antigidade Clássica, o artista procura uma formação humanista e científica. Isto também se dá, já são sinais dos tempos. Esta questão científica, nós temos da religião e o foco total no homem para nos voltarmos outra vez um bocadinho para a ciência, para os minerais, moer novos pigmentos, ver o que é que isto se dá, experimentar outras técnicas e se usarmos o óleo em vez do que estamos... Há algumas quebras, está bem? A pintura como exercício intelectual. A pintura renascentista foi um exercício instrumento intelectual. Era uma coisa mental, ou seja, era algo que se formava na mente e depois eles só tinham era que transpor. E este exercício mental, que antes era o divino, portanto, o Deus colocava no homem e o homem representava, já está. Aqui não, é o próprio homem que desenvolve o seu exercício e o quer representar. Voltamos aqui a ter uma quebra com o que era na altura normal devido à religião. O artista já não é um artesão medieval anónimo, estão a ver? Até porque assinar uma obra que representa a Deus, se calhar naquela época, não era muito bom, não é? Porque não nos podemos focar no homem, tínhamos que nos focar em Deus. E, portanto, mas o intelectual reconhecido. Portanto, eles aqui começam a assinar, começam a ter nome, procurar fama, ou se eu trabalho é uma obra de arte, uma obra prima. E eles tentam fazer o seu melhor. Eles já não são anónimos, já não são oficinas de artistas, já não são guildas. São outro tipo de guildas, agora. Eles assinam sempre que puderem, assinam. E nós começamos a ter nomes. Que, por exemplo, no módulo 3 ou no módulo 4, não temos, não é? A alegoria da primavera Motticelli, o artista ainda devia estudar a geometria, a perspectiva aritmética, filosofia, história, astronomia e anatomia, de modo a conseguirem expressar bem a sua arte. Portanto, um artista, um pintor, tinha que ser também um cientista. Tinha que ser um grande estudioso e tinha que conhecer muitas destas questões. O que é curioso é que nós hoje, quando vocês vão para a faculdade, para a pintura, vão ter esta, não vão ter astronomia, mas vão ter anatomia e geometria. Na geometria vão ter perspectiva, vão ter que usar matemática e geometria, vão ter estética, que é na filosofia, vão ter história, vão ter anatomia. Ok, outros temas como a astronomia vocês podem ir buscar, apesar de não ser do programa. Estão a perceber? Portanto, continuamos muito com este conceito hoje, que é o artista tem mesmo que conhecer várias disciplinas e dominar várias disciplinas. Temos aqui uma interpretação desta obra da alegoria de Primavera Botticelli, que é muito representativa destas questões. Hermes, as Três Graças, Vênus e Cupido, fora. E, portanto, outras figuras. Temos uma divisão de quatro figuras numa só, que vai dar este tipo de... Depois de interpretação da perspectiva, nós em aula costumamos fazer muito esta análise. Vocês gostam muito de partir esta obra em várias coisas. Outra também de Botticelli é a alegoria da Primavera, a prevalência do desenho sobre o modelado, a harmonia da composição. Portanto, temos aqui a regra dor, que vocês já conhecem comigo. A regra dor. E podemos aplicá-la à nossa primavera. Portanto, esta total harmonia da composição, que apesar de ter mais claro do lado esquerdo, as figuras ocupam mais espaço e conseguem equilibrar aqui com esta parte aqui da floresta, etc. Portanto, temos aqui uma proporção áurea destas figuras, sempre muito equilibrada. Este tipo de aplicações das perspectivas e das proporções áureas vai ser muito dominante no Renascimento. A arte renascentista. A arte deve ser a imitação da natureza. Cá está. Voltamos um bocadinho para a ciência, para a natureza. A pintura renascentista é uma arte racional, científica. Cá está. E uma imitação intelectualizada e tecnicista da natureza. Portanto, eles vão às folhinhas, o grãozinho, vão tudo. O pólen quase. Representam tudo com um enorme pormenor. Todos estes aspectos foram estudados e teorizados. A pintura do Renascimento ultrapassou a arte da Antiguidade Clássica e foi a base da pintura ocidental. E, de facto, foi. E, de facto, permaneceu pelos módulos seguintes até termos um rompimento com a modernidade. Características técnicas ou formais estéticas e inovações técnicas. Eu tirei este de outros. Vou vos deixar sempre os links. Vale a pena ver. Vocês têm muitas aulas interessantes no slideshare de outros professores. Uma das principais descobertas técnicas foi a perspectiva rigorosa e científica. E, de facto, foi a sua aplicação. Não só a descoberta, mas a sua aplicação. Permite construir o espaço pictórico segundo as leis da ótica, das proporções geométricas, da exatividade matemática e do tratamento da luz e da forma coerente. E temos vários tipos de aplicações destes instrumentos. Portanto, como podem ver, seja por grelhas e pela sua projeção. Tema antigo, mas uma nova vivacidade na composição. Os personagens encontram-se retratados como se fossem apanhados em fotografia. Não há o conceito de fotografia ainda, mas há este conceito de, por exemplo, a última ceia em que parece que eles foram captados naquele momento. Não, eles não estão a pousar como antigamente. Todos a olhar para a fotografia como se fosse muito normal estarem a ser pintados. Aqui não, parece que foram... Há uma fotografia e depois foram... Foi realizada a pintura. Cá estão os nossos retratos de perfil. Olha, cá está o perfil da pessoa. Leonardo da Vinci, o esfumado, mais conhecido como esfumato, é aplicado e não há contornos definidos. A transição de contrastes são suaves. Parece que um novo aero fino envolve os objetos. Ou seja, voltamos às questões técnicas. Só o óleo permitiu isto. As volaturas, diz-se assim, as volaturas, o esfumato. Criar este tipo de modelação extremamente suave seria praticamente impossível com a gema de ovo que nós chamamos de tempra e que dominou a pintura até aqui. Agora não, temos o óleo e o óleo permite-nos estes tipos de representações. Temos a anunciação de Leonardo da Vinci, obra de 1473-175. Nós também costumamos analisar. Eu tenho alguma análise aqui. Também já saiu em provas nacionais. Convém ter algum cuidado em relação a esta obra. Inovador na composição das figuras e expressão dos rostos. Naturalismo nas asas dos anjos. Retrato psicológico das personagens. Nunca esquecer este ponto importante. Ambos os rostos dos personagens sobressaem de partes escuras e do plano de fundo. Portanto, está sempre um contraste à sua volta. Já viram? Escuro. O Lírio e o Jardim. A Virgindade. O livro significa a sabedoria. E a casa de estilo renascentista. Classicamente renascentista. Com este tipo de arquitetura. Portanto, temos um ponto do horizonte. Temos a perspectiva. E tudo sai deste ponto da perspectiva. De geometria. Estão a ver estas linhas da arquitetura. Traduz-nos bem. E depois, temos aspectos inovadores. Que é a paisagem no fundo. Estas paisagens infinitas, idílicas. Do Renascimento e Voltas em Novoelho. São muito características. E vão permanecer. Vocês até podem ver isto quase em Grão Vasco. Como nós vamos ver. Que permanece. Este Renascimento tardio na pintura portuguesa também vai permanecer. Uma suave e brumosa paisagem. Estes aspectos inovadores. Temos também a luz no final de tarde. Portanto, este tipo de luz que vocês não conseguem ver com definição estas árvores. Vocês estão a ver a sombra destas árvores. E este tipo de representação que vocês veem quando não conseguem ver as árvores ao pormenor é porque a luz está do lado de lá. Ou seja, é de um porto só. É de um final de tarde. Normalmente é característico. É assim que vocês devem conseguir identificar. Temos um plano intermédio que é a arquitetura. Tipicamente renascentista. Temos o nosso primeiro plano que é a ação principal. Que é a anunciação. Vamos aqui. Características. Então, também. Sentido espiritual sobrepõe-se ao rigor da perspectiva. É dado pela simplicidade das personagens. E reforçada pelo delicado cromatismo. Portanto, este cromatismo não é muito contrastante. É até bastante suave. A cena principal passa-se numa loja que apresenta pouca decoração arquitetónica. Já acontecia antes. Também é só um pedacinho ali da arquitetura. Só para dar a entender. Só para enquadrar. Ao lado da expulsão de Adão e Eva. Temos aqui do paraíso. Saludo ao templo bíblico. Vocês têm sempre pormenores. Vocês nunca se foquem só no principal. Vocês têm sempre imensa informação. Vejam só este interior aqui com este céu celeste. Característica azul. Olha a pomba divina ali. Temos aqui uma figura. Certamente será importante. E terá uma iconografia característica. E depois temos aqui este pão de fundo com Adão e Eva expulsos do paraíso. Nota-se a descrição. Pormenizada da natureza. Cá está. Estas folhas são... E existem. E existem. Ou existiram. Temos também novamente a questão da perspectiva. Temos a questão dos planos. Principal. Depois temos um pão de fundo. Portanto, tudo isto começa a ser normal a partir daqui. Temos um frangélico. Que é outro artista. Outro pintor. Deste período místico de importância da fé. Vejam bem estes fundos dourados. Dourado ao divino. A utilização dos dourados. É uma tradição bizantina. Utiliza a perspectiva também. E portanto, tudo vem daqui deste meio. Vejam só estas cabecinhas destas aqui. Estavam praticamente... Tirando estas figuras, parece que estão aqui a prestar o culto. Mas esta aqui, por exemplo, parece que está mesmo a pousar para a pintura. O que não acontece na última ceia. Parece mesmo. Foram captados de forma inesperada. Temos uma flagelação do Piero de la Francesca. Uma obra também muito interessante com várias questões. Vocês gostam de fazer também o trabalho. Que é a questão da perspectiva. E depois tem vários pontos de ações. Temos a flagelação aqui a acontecer em plano de fundo. Temos então a natureza ali atrás. Deste tipo de natureza meticulosa e rigorosa. Temos uma arquitetura renascentista. Vejam bem a influência do módulo 1. E do módulo 2. Aqui nestas capiteis. Nestas colunas. Portanto, temos toda uma influência e característica renascentista. Não há nada mais renascentista do que estas pinturas. A cena está enquadrada numa autêntica câmara da ótica. Subdividida em paralelo e pícitos. Todas as linhas convergem por um ponto do olhar. E vai nos atrair para a flagelação. É o que é facto. Depois temos várias fontes. Temos uma iluminação. Se vocês olharem para as sombras das figuras. Vocês têm um tipo de iluminação no exterior. E um tipo de iluminação no interior. Não deixa de ser interessante. Piero de la Francesca. Temos o diptico do Turbino. Que é muito característico do Renascimento. É um estudo científico da perspectiva. Escreve livros sobre matemática, geometria e perspectiva. Esta figura, não é? Piero de la Francesca. E uma luminosidade tratada de uma maneira muito elaborada. Ele é um artista. Ele foi mais cientista que artista. Apesar de ele ter algumas obras. Temos o nosso grande Miguel Anjo. Vocês adoram o Miguel Anjo. Escultor, pintor, arquiteto e poeta. Normalmente eu não preciso dizer muito. Vocês já sabem que ele foi. Resista temporalmente que criou uma arte mais expressiva, dramática e monumental. Contrastes de cor e claros-curos. Mostra já sinais da rotura com o Renascimento. Miguel Anjo não nos podemos esquecer que era um escultor. Apesar de ter pintado a Capela Sistina. E os corpos também serem assim. Com esta robustez característica da escultura. Na Capela Sistina temos o Antigo Testamento. Desde a criação do homem até o dilúvio. Mais de 300 figuras representadas. Como é de grande expressividade. Temos o lado esquerdo da criação do homem. Que vocês já conhecem muito. Mas do lado direito temos o juízo final. Que não deixa de ser interessante. E temos alguns pormenores nestas pinturas. Por exemplo. Temos esta aqui. Que um corpo não é insuflado. Ou seja, que não tem alma. Portanto, está simplesmente a ser pegado. Vejam bem o conceito de corpo sem alma. Óbora de Cunho maneirista. Já, portanto, final. Já estamos a caminhar para o final do Renascimento. Já atravessámos o Renascimento. Isto já tem alguns sinais de maneirismo. A figura de Cristal Centro imprime um conjunto. De uma intensa rotação. Corpos musculados com contrastes violentos. E expressividade nas atitudes e olhares. De facto, é uma grande influência da sua vertente mais cultórica. Temos também um artista muito interessante. Que é o Rafael. Que pinta esta obra. A Escola de Atenas em 1510. Uma cena desenrola-se na Academia de Platão. Onde se encontram vários filósofos da Antiguidade. Portanto, é um contraste da Antiguidade. Eu normalmente costumo mostrar esta pintura no primeiro módulo. Para falar destas figuras. O ambiente arquitetónico. É o projeto de Bramante. Para a Basílica de São Pedro. Portanto, temos aqui uma representação de outro artista renascentista. Um arquiteto renascentista dentro da obra de Rafael. Que não deixa de ser interessante. Temos Platão com o rosto de Leonardo da Vinci. Vejam bem a relação. Ou seja, a interpretação de como seria o rosto de Platão. É muito uniforme. As pessoas conseguem... Depois do próprio Rafael entre os personagens. Temos aqui um pormenor. Retrata-se como a Péles. Que é uma figura também da Antiguidade. E temos o Heráclito com o rosto de Miguel Anjo. Portanto, o Rafael fez aqui umas brincadeiras. E utilizou. Bem que continuou a achar. E digo sempre isto. Que o Leonardo da Vinci disse sim. Mas de facto, Platão teria este tipo de representação. Não é? Aqui, que cá está o Miguel Anjo. O nosso escultor que vimos ali. Pintor da Capela de Sistina. Está aqui representado com o Heráclito. Os exemplos então. Temos Vasco Fernandes em Portugal, não é? Temos Vasco Fernandes conhecido como Grão Vasco. Que eu vos estava a dizer. Temos estas paisagens idílicas que estão a ver no fundo. Que há uma pintura dentro de uma pintura. Eu vou voltar a falar sobre isto. Na aula de maneirismo. No vídeo de maneirismo. Caracterização humana da personagem. Rigorosa perspectiva e simbologia do trono e das janelas. Trono de Renascente e paisagens típicas desta época. As vestes de São Pedro introduzem uma nota escultórica de grande mentalidade à obra. Ou seja, como é que vocês sabem que é São Pedro? São Pedro. O simbologia, a iconografia característica de São Pedro é a chave, não é? E esta figura trago a chave. Vocês nem precisavam de título para saber que isto é São Pedro, não é? Só porque tem aqui a chave na mão. E depois temos um trono de Renascente. Vejam bem aqui o aconcho, não é? Este tipo de arquitetura bem pesada. E depois temos duas janelas simétricas com duas cenas bíblicas. E dentro destas cenas bíblicas que eu vou falar no vídeo do maneirismo. É esta questão da arquitetura. Da paisagem idílica e brumosa, não é? Do Renascimento. Para ser da infinita. As vantagens da pintura óleo. Como eu tenho estado aqui a dizer neste vídeo. No final do século XV a técnica da pintura óleo começa a ser utilizada. Tem como vantagens a elaboração de modelados. Técnica para obter por meio de degradações cromáticas. A ilusão do volume. E as tais velaturas que eu vos estou sempre a dizer. A simulação de transparência. Ou seja, camadas muito finas com muito pouco pigmento. Bastante óleo. E vão criando transparências e ilusão de uma transição muito mais suave entre cores. A secagem é mais lenta. Permite mais retoques. Ou seja, permite um trabalho muito mais complexo a nível da pintura. Da plástica e da pintura. Espero que esta aula tenha sido útil. E até ao próximo vídeo. Bom trabalho. Bom estudo. Tchau. Tchau. Tchau.